Tem spoiler. Bota aqui no começo que tem spoiler. E aí, pessoal? Eu sou o Frank Sinmarcos Oliveira e você está no meu canal Universo Particular. Hoje eu vim trazer resenha desse livro aqui, Nacional, Eduardo Spoh. É um livro que está na minha meta de leitura, os 10 livros para 2018. Tem vídeo aqui. Se você não viu, corre lá para ver. E, pessoal, assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu sou uma pessoa muito crítica e eu não consigo falar nada para agradar as pessoas, assim. Porque esse livro daqui, ele é um livro bom. O assunto me agrada, né? Essa coisa dos anjos, a batalha do apocalipse. Contudo, eu tenho algumas ressalvas, como eu já falei em um vídeo anterior das leituras do trimestre, né? Porque isso daqui eu estou arrastando desde fevereiro até junho. Ele ficou abandonado por três meses. Eu peguei nele em fevereiro, li, assim, umas 200 páginas. E deixei ele de lado porque fiquei cansado. Me entediou um pouco, assim, um momento lá. Tem um capítulo desse livro que o Eduardo Spoh faz um flashback imenso, desnecessário. Que não contribuiu para nada no livro, sabe? Que eu acho que se eu fosse o editor dele, eu tinha mandado ele cortar. Todo aquele capítulo que eu achei extremamente desnecessário. Aliás, um detalhe. Vamos acabar com essa ideia de que livro bom é livro grande, gente. Tem livros curtos que dão um soco no nosso estômago, sabe? E que a gente fica impactado. O Kafka é um grande exemplo, né? Os livros do Kafka são curtos e são maravilhosos. O Eduardo Spoh, eu acho que ele exagerou. O livro tem quase 600 páginas, sabe? O livro é muito prolixo. É redundante em algumas partes. Ele abusou dos adjetivos, sabe? Ele abusou de palavras em desuso. Acho que ele escreveu o livro com um dicionário, assim, para não repetir as palavras. Interessante que muitas pessoas disseram isso em suas resenhas no Scooby. Falando em Scooby, o livro dele, muitas pessoas querem ler. Acho que mais de 40 mil pessoas colocaram esse livro na lista como desejado. Mais de 34 mil pessoas já leram esse livro e quase 4 mil pessoas abandonaram a Batalha do Apocalipse. Então, eu acredito que isso daí queira dizer alguma coisa. Eu acho que o Eduardo Spoh está de parabéns, em primeiro lugar, porque ele ousou escrever um gênero que no Brasil não é tão valorizado, que é a fantasia. Então, por causa disso, ele está de parabéns. Eu dei três estrelas para esse livro aqui no Scooby, a minha avaliação. Também por causa disso. Mas, sinceramente, se eu fosse o Eduardo Spoh, eu faria uma revisita a essa obra. Eu tiraria muitos adjetivos. Tem algumas partes do livro que parecem aquelas partes de nota de rodapé, sabe? Que não havia necessidade de estar aqui como parte da obra. Que ficasse como uma nota de rodapé, como uma... sei lá, lá no final do livro. Enfim, ele também abusou na pesquisa histórica. Ele quis mostrar também que fez o dever de casa, pesquisando o contexto. Ele quis abraçar o mundo, porque o Ablon, que é o personagem principal, ele começa na Babilônia, lá no período de Nimrod, na Torre de Babel. E ele passa, assim, pela China. Ele passa pelo Império Romano. Ele passa por Constantinopla. Ele vai passando, vai passando por todos os impérios do mundo, até chegar nos dias atuais. Passa pela Guerra Mundial. Sabe? Acho que eu achei um exagero. Não havia necessidade dele ser tão detalhista. Poderia ter passado por cima de muitas coisas. O livro teria ganhado muito mais velocidade. Ninguém teria abandonado a obra. E nem eu teria ficado três meses sem vontade de ler isso daqui. Eu realmente terminei, por quê? Eu entendo que é a primeira obra do escritor, é o primeiro livro dele. Escrever é uma coisa que dá trabalho, sabe? Mas valeu a pena. Eu gostei. Eu recomendo. De verdade, eu comprei aqui Os Filhos do Hélio. Vocês podem ver aqui. Tem a trilogia. E eu vou ler, sim, porque eu quero ler o Eduardo Spohr, até para analisar a evolução da escrita de um autor, sabe? Então vai ser interessante fazer esse exercício, até para mim mesmo, com formação. Então, assim, tem essas ressalvas. A minha personagem favorita aqui é a Shamira, que é uma bruxa, uma feiticeira. A mulher não morre. Ela vem desde de Nimrod até os dias atuais. Ela usa uma magia lá que ela consegue sobreviver a todos esses milhares de anos. Existe um romance aí entre o Ablon e a Shamira. A história, basicamente, é sobre esse renegado, que ele é um general que foi expulso do céu, antes mesmo de Lúcifer ser expulso do céu. E depois Lúcifer é expulso por Miguel também. E assim, gente, a história vai se desenrolando e você vai vendo que é muita coisa enrolação, encheção de linguiça. E o que mais me incomodou, isso aqui eu não vou mentir para vocês, o que mais me incomodou foram os diálogos explicativos. Sabe aqueles desenhos japoneses, o Dragon Ball Z, que os personagens estão conversando e um explica para o outro a cena? Eu achei muito desnecessário, gente. Era melhor que ele tivesse colocado na voz do narrador, sabe? Mas quem sou eu, né? Eu não escrevi nenhum livro e estou querendo analisar a escrita da galera aí. Mas enfim, se você gosta dessa temática de luta espiritual, batalha espiritual, coisas com assunto bíblico, sabe? Uma coisa aqui também que eu achei muito interessante é que ele realmente tornou o tema em uma ficção. Sabe? Eu não sei se essa é a crença dele, o que ele acredita, Eduardo expôs, mas assim, ele não foi fiel à Bíblia. Ele rasgou a Bíblia, literalmente, até porque Jesus, você não vê ele no céu, Deus se dissipou, Deus está dormindo, depois que ele fez a criação, Deus dormiu e se dissipou na alma humana. Foi o que eu entendi. Se você é fã, por favor, me explique essa história. Mas o que eu entendi foi isso, que Yavé, ele cansou e ele foi penetrar na alma humana. Então ele é onipresente porque ele se dissipou. Jesus é filho de Gabriel, o anjo, com Maria. Não é filho de Deus. Miguel é o vilão da história. Lúcifer é amigo de Miguel. E tudo é uma farsa, sabe? Se você não leu, eu já estraguei. Mano, é sério, eu mudaria muita coisa. Mas, enfim, Eduardo expôs, parabéns, você formou muitos leitores. Mas vamos ver as próximas obras. Tá aí, galera, desculpem. Eu sou muito crítico, né? Mas fazer o quê? Beijo no coração e até a próxima. Valeu!